Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal. Deixa eu ver o que tem aqui no Super 7, se tem alguma coisa interessante. Tem nada, tem um vestuário antigo. Ó, aqui a gente vai pegar esse Dom Crevoi. Esse carro aqui vai ser apelão classe S1 RWD, certeza. Essa caminhonete aqui eu não sei. Hoje vai dar para a gente pegar o Zenvo TS1. Vamos começar logo aqui. Ah, loja do Forza Tom. Deixa eu ver a loja como é que está. O CCGT é bom, cara. E não está caro não, tá? É um carro bom aí de circuito, corrida de velocidade classe S2. O resto aqui não me interessa não, porque são itens normais, né? Beleza, vamos ver o que tem de fácil aqui para fazer, né? Vamos começar aqui com essa placa de perigo, que a gente tem que pular aqui com o Mitsubishi classe B. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar uma distância boa, viu? Porque senão... É 250 metros. Tem que pegar uma distância boa, velho, senão ele não pula, não. Esse aqui é o Lancer 2006, tá? Mitsubishi Lancer 2006, classe B. Minha gamertag está aí no canto aí, vai aparecer no canto. A loja só tem um Koenigsegg CCGT que pressa. Vamos ver o próximo aqui, qual que é. Tem esse radar de velocidade aqui, ó. Tem que passar aqui com a Ferrari F40 classe A, cara. O carro escorrega demais, o carro tá muito rápido. A tonagem da Ferrari tá compartilhada, é tração traseira. Esse aqui é chato, viu? Brigadão aí, viu? Felipe, John, Jason e o Drigo também. Brigadão pelo Prime. Qual que é o próximo aqui? Agora é essa área de velocidade aqui. Tem que passar aqui com o carro classe B, rally clássico. Bora. Brigadão pelos bits aí, viu, Alan? Bora, Mini. Obrigado, Jason, pelos bits também. Muito obrigado. Esse aqui é o Mini, gente. Classe B, tá? Vamos ver aqui. Agora é as corridas, né? Esse Horizon 2 tá completo. Sabe por quê? Porque a gente faz aquelas corridas online. Eu acredito que é aquelas corridas online personalizadas que a gente faz. Aí ele tá concluído. Bora entrar nessa corrida aqui pra gente ganhar. Eu acho que aqui que vai dar o rugido do leão, né? Bora entrar aqui no evento solo. Gente, pra esse evento aqui tá compartilhada a tonagem desse Jeep aqui 2016. Vamos lá, gente. A tonagem tá compartilhada. Vamos, vamos! Vamos! Eita! Olha a fila de Jeep. Não, os boots, né? Ixi, cara. Essa pista aqui é braba. Não, não. Não me joga na árvore, não. Essa pista aqui é braba. E tá caindo... Tá caindo o céu, né? O dilúvio. Só falta aparecer a arca de Noé. Nossa, os caras tá de S2 ali na frente. Todo mundo foi embora. Meu Deus! Tem que alcançá-los. Espera aí, boots. Esperem, me esperem. Vou falar um negócio pro C aqui. Espera aí. Espera aí, pô. Impressionante a velocidade dos boots. A manobra. Eles não freiam. Eles não freiam. Meu Deus! Eu vou perder a corrida, cara. Eu vou perder a corrida. Pô, eu vou bater. Eu vou morrer. Vai, passa. Ai! Pô, aquela ultrapassagem foi massa. Ah, ganhei a buzina do rugido do tigre. Deixa eu ver aqui qual é a próxima corrida. Vamos fazer essa aqui pra... Não, vamos fazer essa aqui que é chatinha de rali, né? É rali classe B. Eu sabia! Bora entrar aqui no evento. Vamos lá. Eu coloquei, eu vou até olhar. Eu coloquei um Toyota Supra no leilão. Com um designer lá que o menino falou. No leilão. No leilão. No leilão. Ih, eu tenho que compartilhar a tunagem. Esqueci. Vou compartilhar lá agora. Depois dessa corrida. Vamos lá. É porque, assim, o designer do John John Song lá, do Supra do Brian, parece que ele não tá compartilhado mais, né? Aí, o designer ficou raro, né? Aí, quem pegou, pegou. Quem não pegou, entendeu? Opa, valeu. Olha, esse carro não veio pro Brasil, né, cara? Pô, eu acho esse carro bonito, cara. Esse carro aí é bonito. Acho que ele não tancou nem na gringa, que eu só vejo o Golf. Acho que não tinha porquê lançar esse carro continuar, né? Porque já tinha o Golf e o Polo. É, o Don John Song. O designer do Supra. O carrinho ficou bom pra campanha, hein? Carrinho bom de campanha. Aí, tipo assim, quem baixou o designer, tem ele no banco de dados. Aí você pode, por exemplo, vamos imaginar que o pessoal quer esse designer. Aí é só você carregar no Supra e vender. No leilão. No leilão. Vai dormir nada. Mano, eu tava vendo no YouTube, né? O pessoal vendendo Playstation na rua. Tem umas feiras que vendem coisa usada. Eu acho que aqui em Goiânia tem, velho. Cara, os caras vendendo o Xbox One por R$100. Eu achei muito barato. R$200. É, essas feiras aí, pô. Não, é R$360 por R$100. Xbox R$360 por R$100. Fita de Super Nintendo, um monte de coisa. Caraca, velho. Muito barato. Pô, se tivesse uma feira dessa aqui em Goiânia, eu acho que aqui não vende barato assim, não. Eu compraria. Agora é a próxima corrida, né? Vamos lá. Essa aqui é corrida de rua, classe S2. Agora sim. Bora entrar aqui no evento. Vamos lá. Pra esse evento aqui tem o Intensa Emoção. Tem Vulcan. Tem esses aqui. Eu acho que esses aqui não compensam não, tá? Porque esse aqui é manobra. Esse aqui é de cross. Tem essa ferra. Essa F-50 GT é muito boa. FXK. Top. CCGT. Ixi, tem carro demais aí, ó. O ZRWD apelão. Cara, eu vou com a FXK que eu acho ela bonita. Bora lá, gente. Pelo amor de Deus. Não faz eu rir, não. Meu Deus. Nossa, aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Tomar cuidado com os boots, ó. Vamos dividir a curva aí, meu consagrado. Porra. Se for, eu vou também, velho. Oxe. Esses boots é folgado, né, velho? Dá licença. Meu cão considerado. A noite aqui é real, né? Pelo menos na campanha, a noite tem farol. Vamos lá. Rapaz, hoje eu não dormi nada. Eu achei que eu ia ficar com sono fazendo o sazonal, mas aparentemente eu estou de boa. Vamos embora. Bora. E hoje eu vou para a academia. Essa ferra... Essa ferra é da hora. É a ferra da madrugada. Muito bom esse carro. Vamos ver o que tem mais aqui para a gente. Vamos fazer os mais fáceis. Tem esse aqui de tirar foto. Para a gente fotografar... Para a gente frotrografar um puma, né? Lá na selva. Lá selva! Lá selva, lá selva, gente. Aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Será que eu consigo aqui? Onde eu estou aqui parado? Onde eu cheguei? Consigo, consigo. No ponto onde eu mostrei. Qual que é o próximo? Vamos ver aqui. Vamos fazer esse aqui? Nossa, esse aqui é aquele que muita gente vai falar... Samuka, para mim, não deu. É, a gente tem que ficar quebrando as coisas, né? Vamos lá. Vamos quebrar as coisas, então. Tem que bater nos NPCs. Ó, causei um acidente. Ah, olha só. Concluiu. Ah, é só ficar batendo? Mano, muita gente vai ficar perdida com isso aqui. É só ficar batendo, fazendo zigue-zague nos carros. Vamos ver aqui, então, né? Vamos lá. Olha, deu certo. O que que está ali, velho? Essa bolinha aqui é o que? Um NPC? É alguém? Tem alguém aqui, cara. Olha, tem alguém aqui sinalizando. Quem é esse bom samaritano? Quem é esse bom samaritano? Ele saiu, ó. Humilde. Ó, fica aqui, gente, ó. Tá vendo? Bem aqui no cantinho do mapa. Bem aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fica do lado do eliminador. Vamos ver qual é o próximo aqui, ó. Isso aqui é de corrida online, né? Isso aqui é ganho três habilidades de corrida limpa em uma corrida no Horizon Open. Vamos fazer isso aqui? Vai ganhar dois pontos, né? Vamos fazer logo isso. Horizon Open fica aqui no modo online. Entra aqui no online. Vamos lá. Corrida limpa. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui a gente conseguiu. É só você entrar no modo online e fazer três habilidades de corrida limpa. É só andar e não bater em nada. Não precisa terminar a corrida. Antes de fazer o Forzaton, eu vou fazer esse aqui, gente. Vou fazer esse aqui que dá dez pontos, né? Vamos lá. Gente, pra esse evento aqui eu tenho compartilhado... Ah, esse aqui é a melhor opção, cara. Esse carro aqui é excelente pra esse tipo de evento, né? Vamos com ele. Tal de Dani ali. Não tá sem tunagem, né, Dani? Olha os Boots fazendo zigue-zague, cara. É pra mim quebrar. Sai da frente, Boots sem vergonha. Meu! Pessoal ali foi direto, sem frear. Ó, hoje à noite nós vamos fazer corridas. Se caso eu terminar aqui, né? E não precisar. Vamos lá, amigão. Vamos pegar os Boots. Ui! Vamos, desse jeito. Vai mesmo. Vai mesmo. Ah, cara. Você tá fechando eu, pô. Pô, mas o carro não vira também, né? Passa ele, passa. Que isso, garoto. Vamos, vamos. Quem é quem é aqui mesmo? Quem é Boots e quem é o outro? Meu Deus. Tomar cuidado pra não tomar bicuda. Epa. Será que eu seguro esse Boots aí, velho? Não vai dar pra segurar, tá em linha reta. Se não, dava uma segurada nele. Mas a gente tá ganhando, tá ganhando. Vamos fazer agora, então, o Forza Tom adquire e pilote um Bentley das Untimes. A galera tá lascada, hein? Que vai fazer esse evento aqui, pô. É esse aqui? O carro custa quanto? Quatro milhão? Tá adquirido o carro aqui, pô. O Forza tirou onda com a galera. Quem comprou o jogo ontem vai conseguir fazer isso aqui, não? Conseguimos a primeira, né? Cara, quem for fazer esse evento aqui tá lascado. Nove estrelas no radar de velocidade. Vamos lá. Esse aqui eu entrei muito cedo, né? Mano, é uma bomba. É só ficar repetindo aqui até aparecer a mensagem, né? Beleza, a gente fez aqui nove estrelas, né? Agora a gente tem que vencer três eventos da série de corrida de estrada com esse carro. Beleza. Eu vou fazer um evento personalizado nessa corrida de circuito com esse carro aqui, né? Eu fiz ele classe S1. Eu vou colocar a dificuldade no turista. Apenas uma volta. Vamos lá. Aí é só repetir o evento, né? Personalizado três vezes. Meu amigo. Aquelas 160 voltas em Golias. Ai, ai. Não, o preço do carro, o pessoal vai ficar muito chateado, velho. Porque esse carro aqui, cara, não presta pra absolutamente nada. Nada. Aí o cara gasta quatro milhão nesse carro aqui pra fazer um evento pra ganhar dez pontos. Não, cinco, né? Não tem o que dizer. Um evento desse aqui, velho. Na moral. E ainda um carro bomba, né? Esse carro aqui tava naquele filme da múmia, né? Eu acho que era esse carro, só que lá era branco. Ou lá era uma macerate. Até que eu não me lembro. Pronto. Tem que fazer isso aqui três vezes. É agora, gente. A gente vai ter que andar 161 quilômetros com essa bomba. Aqui, ó. Eu prefiro isso aqui, ó. Eu criei um evento aqui em Golias. Tem um código aqui do evento? Tem um código do evento aqui, ó. 582-363-261. Eu sou mil vezes fazer isso aqui, né? Quatro voltas. Em Colossos, né? Eu acho que vai dar menos de quatro voltas do que ficar naqueles eventos criados lá, mano. Na moral. Beleza, cara. Olha só. Eu fiz Golias 40 minutos em Golias, mano. 40 minutos em Golias pra completar isso aqui, ó. Vamos fazer esse aqui agora. Vamos fazer o eliminador. Vamos fazer o eliminador. Beleza. Eliminador. Eu tenho que terminar. Tenho que terminar o eliminador com 30 pessoas na sala, né? Pra mim ganhar dois pontos. Inacreditável. Pronto. Fui eliminado com 28 na sala. Agora a gente tem esse aqui, ó. Que é a Playgrounds. Três pontos, né? Ah, eu vou pegar esse carro aqui, ó. Pra fazer esse evento, gente. O pulsa. Evite os infectados. Beleza. Vamos lá. Ih, os caras já estão infectando todo mundo. Deixa eu desinfeccionar os caras. Pronto. Eu tô infectado? Uai. Como é que eu desinfecciono? My friends. Uai, cara. Você se curou. Palmas pro trabalho, Nicky. Como é que eu sei que o meu amigo, quem é meu amigo? Obrigado, meu querido. Eu vou correr de todo mundo, porque eu não sei quem é quem. O nome? Ah, força. Que coisa. Uai, e aqueles amarelinhos ali, não são meus amigos infeccionados? Eu sou o último? E aí E aí E aí E aí Cadê os caras, pô? O que que eu faço? Matheus Buen, em 1995, contribuiu com 10-bit. Os ateus amigos aparecem no mapa. Os infectados não. Os infectados conseguem te ver no mapa. Os amarelos foram infectados. Para despectar, tem que bater em um amigo que não esteja em frente. Ah! E esses caras aqui atrás de mim? Ah, droga. Pô, eu carreguei o time. Isso aqui é o que, gente? Concluir qualquer coisa do Horizon Arcade? Beleza. Rodada 3 concluída! Parabéns pela vitória! Conseguimos pegar aqui o Zenvo. Beleza. Concluímos o evento sazonal, cara. Muito, muito bom. Mas esse do Bentley aqui foi um saco, viu? Bueno, vamos ao Para uma hora antes, então vamos ao longo do drin. Boa noite, gente!